está no ar mais um giro dos famosos qualquer pessoa que trabalhe com a própria imagem precisa ser vaidoso e gostar de ficar bonito cheiroso e com estilo para agradar o público certo o problema é quando a pessoa exagera na arrumação e o que seria para melhorar a imagem se torna uma piada na internet foi isso que aconteceu com algumas celebridades gustavo lima foi um desses o cantor sertanejo certamente tentou melhorar a aparência só que exagerou na dose seus dentes ficaram tão brancos que parecia até mesmo que ele seria o novo garoto propaganda de uma marca de creme dental outros se dão muito bem e melhoram muito o que já era bom quem aí não se lembra do nicolas cade no início da carreira é ele tinha os dentes meio tortos e com um tom amarelado depois de alguns papéis marcantes e várias sessões ao dentista que ele conquistou um sorriso assim outro ator hollywoodiano que sofreu com sorriso foi morgan freeman ele não parecia se preocupar muito com os dentes dá só uma olhada como era e agora depois de uma repaginada freeman exibe um sorriso perfeito nicole kidman sempre foi uma mulher bonita olhos claros rosto angelical mas tinha um sorriso que não a valorizava após a intervenção de um bom ortodôntico o sorriso da bela loira é esse entre os jogadores de futebol o que mais encontramos são atletas repaginados um dos mais vaidosos é cristiano ronaldo o português começou a se cuidar melhor após o sucesso nos gramados mudou o penteado ganhou massa muscular e claro deu um jeito no sorriso também confessa ficou muito melhor né aqui no brasil sorriso mais bonito eleito pela sociedade brasileira de odonto é da atriz flávia alessandra atriz optou em utilizar facetas de porcelanas no lugar de clareamento olha só e cá entre nós ficou perfeito né fica por aqui mais um giro dos famosos de volta semana que vem terreness que vai estar na Crypto néw 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 or Tchau.